Bom dia! Olá, meus amigos! Bom dia! Tenho um ótimo dia! Para terem um ótimo dia, nada como uma boa história para contar, não é? E para ouvir, não é? Pois é! Eu sou a Sofia e estou na Livraria Aqui à Gato. E, tal como vocês já estão à espera, uma ótima história para que este dia seja espetacular e com muito, muito amor. Vamos ouvir esta história? Sim! Eu sou amor! Esta história está aqui na Livraria Aqui à Gato. Está aqui e também na nossa loja online. Entre em contato connosco. Nós responderemos logo que possível. Eu sou amor! Um livro sobre compaixão. Quando vejo alguém atravessar uma tempestade, uma tempestade de dor e de injustiça, de raiva e de tristeza, quando o sol desaparece e o céu escurece. Eu vejo o seu medo. Pergunto a mim próprio. Como posso ajudar a luz a entrar novamente? Coloco as minhas mãos sobre o meu coração e escuto. E é aí que encontro a resposta. Eu tenho compaixão. Eu ajo com ternura. Eu sou amor. Posso escutar e não dizer nada. Posso estar apenas ao lado. Amar é estar presente. Posso manter-me num abraço e dizer Vai ficar tudo bem. Amor é confortar. Posso falar gentilmente e escolher com cuidado as minhas palavras e ações. Amar é amabilidade. Ser amável. Posso agradecer por tudo o que tenho e sou capaz de partilhar. Amor é gratidão. Posso manter a minha mente e o meu corpo seguros e saudáveis. Amor é cuidar de mim. Posso expressar o que é importante para mim. Amor é criatividade. Oh, não! Posso saber que ninguém é perfeito. Amor é compreensão. Posso sempre tentar tornar as coisas melhores quando algo está mal. Amor é empenho. Posso celebrar aqueles que já amai. Amor é recordar. Posso encontrar bondade numa palavra gentil. Numa mão amiga ou num sorriso partilhado. Amor são pequenos gestos. Posso respirar o ar que o mundo partilha. E saber que todas as criaturas são feitas da mesma poeira estelar. Amor é conexão. Quando as nuvens aparecem para os outros e para mim, sei agora que há algo que posso fazer. Posso deixar o meu coração conduzir o caminho. Eu sou amor. Tu és amor. Nós somos amor. E com amor vamos enfrentar a tempestade e iluminar o céu. Juntos. Juntos. Vitória, vitória, vitória. Acabou-se esta fantástica história. Palmas. Não concordam? Eu concordo. Juntos vamos sempre, sempre, sempre conseguir. Por isso, meus amigos, desejo-vos a todos um ótimo dia. Com muito, muito amor. Beijinhos. Tchau, até à próxima.